Real Noroeste Capixaba Real Noroeste Capixaba Paixão nacional há de ser Vai mexer com a emoção E ser o time do nosso coração Olá, olá, olé, olé É o que queremos dizer Olá, olá, olé, olé É o que o Real vai fazer Olá, olá, olé, olé É o que queremos dizer Olá, olá, olé, olé É o que o Real vai fazer Real Noroeste Capixaba Nosso forte ideal é vencer De vitória a vitória Nós viemos para crescer Olá, olá, olé, olé É o que queremos dizer Olá, olá, olé, olé É o que o Real vai fazer Real Noroeste Capixaba Paixão nacional há de ser